E fazendo aqui a parte 3 da trajetória e carreira de Chitãozinho e Chororó, durante o ano de 1999, apresentaram na TV Globo o programa Amigos e Amigos, uma especial homenagem a Leandro, com Zezé de Camargo e Luciano e Leonardo. E traziam participações de grandes artistas. Em 2000, completaram 30 anos de carreira e a marca de 30 milhões de discos vendidos. A dupla apresentou em 2004 na TV Record o programa Raízes, ou seja, Raízes do Campo, que era um show gravado numa casa de espetáculo, com convidados e a famosa roda de viola gravada na chácara de Chitãozinho, no interior de São Paulo. O programa ficou no ar até maio de 2005. Em 2005, a dupla foi homenageada no Carnaval de São Paulo, pela escola X9 Paulistana, com o enredo Nascidos para Cantar e também Sambar. O resultado foi o 12º lugar para a escola. Ainda em 2005, gravaram A Guaranha, Arrasta Uma Cadeira, uma versão do cantor latino Marco Antônio Solis, com Roberto Carlos. A música foi sucesso nacional. Levanto-os mais uma vez ao programa de fim de ano do cantor. E acabamos aqui de contar a terceira parte da trajetória da dupla Chitãozinho e Chororó. Se você gostou, você pode compartilhar, inscrever-se no canal e permaneça com a gente. Conte sua história, diga algo aqui embaixo nos comentários. E um abraço a todos, sem esquecer que estamos conectados sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho